Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Sempre me perguntam o que é reforma íntima. Tem seminário que fala sobre isso, livro que fala sobre isso, gente que fala difícil na verdade. É claro que a gente lembra de Paulo de Tarso falando do homem velho e o homem novo. Mas é tão complexo assim o entendimento da reforma íntima? Não. A gente sabe que a gente tem que se melhorar. O que é complicado é a gente se melhorar. O processo de transformação interior é penoso, é difícil, mas ele é necessário. Então vamos definir rapidamente a reforma íntima. A reforma íntima que todos falam, mas poucos entendem, é uma mudança de objetivo, substituindo as nossas imperfeições, nossas viciações, por virtudes. É uma troca, uma substituição para melhor. Ela deve ser diária, na família, na sociedade. E para a gente melhorar na sociedade e na família, a nossa casa interior tem que estar limpa, reordenada ou em processo de reordenamento ou arrumação. Eu não posso falar em reforma íntima verdadeiramente se eu intimamente não me esforço em mudar a minha conduta, os meus pensamentos. Por isso é difícil, por isso que a gente não pode julgar. Ah, ele fala tanto em reforma íntima e comete os mesmos erros. Será que eu não cometo os mesmos erros que ele? Porque, quando a gente fala em reforma íntima, eu não falo a reforma íntima do outro, eu falo a minha reforma íntima. Porque a minha reforma íntima que vai mudar a sociedade para melhor. E se a sociedade mudar para melhor, o mundo muda para melhor. Isso é reforma íntima. A reforma íntima, ela independe de religião. Ela independe do outro. Ela só depende de mim. Um ateu pode ser um melhor adepto do conceito de reforma íntima do que um religioso praticante, um religioso afamado. Não vamos cuidar da reforma dos outros. Vamos cuidar da nossa reforma íntima. E através dos nossos exemplos, os outros vão se sentir inspirados para realizar a reforma íntima de cada um. Esse é o nosso pequeno programa. Curta, compartilhe. Por favor, se inscreva em nosso canal. É muito importante a sua opinião, a sua participação, a sua inscrição. O like. E claro, aperte a sinetinha para receber os novos vídeos do nosso simples, modesto, despretensioso canal. E até o próximo vídeo.